Pra fazer o que? Mas é o bicho Se parar pra contar nossa história Tudo escreve o livro Varar na zona norte Chamar eles de marido Oi Varar na baixada Chamar eles de marido Oi Varar na baixada Chamar eles de marido Varar na zona norte Chamar eles de marido Varar na zona azul Chamar eles de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar Eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo O moleque tá difícil Postura é lixo 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 É o Rick DDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só nela Pra fazer o que? Mas é o bicho Se parar pra contar nossa história Tudo escreve o livro Varar na zona norte Chamar eles de marido Oi Varar na baixada Chamar eles de marido Oi Varar na baixada Chamar eles de marido Varar na zona norte Chamar eles de marido Varar na zona azul Chamar eles de marido Ela vai sofrer Ela vai chorar Eu vou largar É óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Ô moleque tá difícil Postura é lixo Postura é lixo Ô moleque tá difícil Postura é lixo Ô moleque tá difícil Postura é lixo Ô moleque tá difícil Peixe Peixe